Olá seguidores, tudo bem com vocês? Sejam aqui muitos, bem-vindos a mais uma edição do nosso canal. Já peço a vocês que vai se inscrevendo, deixando aquele joinha, se inscreva, ativa o sinérico das notificações, compartilhe esse vídeo e comente como quiser. A atriz e modelo Fabi Monarca anunciou que sua mãe Anitta faleceu nesta terça-feira, dia 11. Após lutar contra o câncer, a morte da mãe foi confirmada por meio de uma nota da assessoria de imprensa, da artista Monarca, que ainda informou que a mãe teve uma série de complicações e enfrentava problemas de saúde. Fabi estava no reality show A Grande Conquista da TV Record quando recebeu a notícia de que o estado de sua mãe se agravou no início de junho deste ano. Sem pensar duas vezes, ela decidiu abandonar o programa de TV para cuidar de sua mãe, quebrando o contrato com a emissora. Nas redes sociais, ela relembrou uma foto antiga com a mãe e lamentando a sua partida. E assim que seremos para sempre melhores amigas. Meu coração está em pedaços de imaginar você longe de mim. Te escolheria um milhão de vezes de novo, mãezinha. Disse ela nos stories do Instagram. Que a mãe de Fabi Monarca possa descansar em pai. E aí Obrigado.